E agora, confiram o Mosaico Online com sucessos judaicos que tem bombado na web. No vídeo dessa semana, uma história muito diferente e especial. Um grupo de missionários judeus americanos viajam até uma tribo puti-uganda para entregar uma Torá. Isso mesmo, uma Torá, o nosso livro sagrado. Dá só uma olhada. Música Música É chamado o Kinder Kit Project. They put together school bags with school supplies for children in small communities. Hoje, eles me enviaram 200 kit de kinder. Desde que a doctora prometeu que está chegando, com a delegacia, nós estávamos realmente yearning para ver você novamente aqui. Last year, quando eu vim, eu fui muito impressionante e impressionante. Eu fui muito feliz, porque eu não me lembro de mim. Por essa comunidade, a dedicação, a comunidade, a comunidade, a comunidade, e a desigualdade. A desigualdade! 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 Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora. Tora, Tora, Tora.